MÚSICA MÚSICA Eu queria ouvir o mundo, mas ele me disse um pouco MÚSICA Quando se sabia ouvir, não precisa muitas palavras MÚSICA 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 Só depois de muito tempo comecei a entender MÚSICA 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Nos dias de paz, nos meus dias de luta Vamos lá, Senhor! Eu não deixarei um cartão Acabamos de arreposto Eu não lembro quando é essa canção O que cantarei eu estou Eu não deixarei um cartão Eu ainda jovem Atraio, você vai me junto Se a gente canta, cansa, cansa O que cantarei eu estou Cantarei eu estou Eu não deixarei um cartão Aplausos